A maior hidrelétrica 100% brasileira, a usina de Belo Monte no Pará, está concluída. Nesta terça-feira foi liberado o funcionamento da última turbina da hidrelétrica, que a partir de agora vai funcionar com toda a capacidade. Cerca de 60 milhões de pessoas em todo o país vão receber energia limpa e renovável. Os números de Belo Monte são grandiosos. E isso demonstra também o empenho, a dedicação, a força de vontade e, sobretudo, acreditar em um sonho de diversos brasileiros. Que desde 1975, quando do estudo de inventário do Xingu a hoje, novembro de 2019, a gente está com a entrega de todas as turbinas da usina e o empreendimento que vai beneficiar a atual geração e a geração futuras. com energia limpa, energia renovável e a um custo baixo para o usuário.